Fala galera, eu sou Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Akinator Eu voltei com o Akinator aqui pra vocês porque muita gente tava me pedindo Muita gente inclusive tava me pedindo lá no Instagram Eu tava até trocando ideia com alguns de vocês lá no Instagram Pra quem não me segue é arroba Brenner Mariano E eu resolvi trazer novamente o Akinator aqui pra vocês Hoje eu vou fazer uma pergunta pra ele que eu tô com medo da resposta Sim, eu tô com muito medo da resposta porque dependendo do que ele responder Todo o rumo do canal vai mudar Antes de começar esse vídeo já vou pedir pra vocês deixarem bastante like, tá? Deixa bastante like que é pra vocês mostrarem que vocês gostam dos vídeos de Akinator aqui no canal E pra eu trazer mais vezes esses vídeos pra vocês E se inscreve no canal também pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês E pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no canal, fechou? Se inscreve aí embaixo facinho de boa Você se inscreve e não perde nada que eu posto Eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês Sem exceção, então não deixe de se inscrever, fechou? Me segue no Instagram também, eu já falei isso mas eu vou repetir porque tem muita gente que esquece Arroba Brenner Mariano Lá eu tenho um contato muito mais próximo com vocês, muito mais direto Lá é onde a gente troca ideia Lá é onde eu posto minhas fotos, meus vídeos Vídeozinhos engraçados É tudo lá que eu posto, fechou? Meus memes, eu amo fazer memes, tá gente? Então entra lá no meu Instagram que vocês vão armar os memes que tem lá Bora começar esse vídeo Eu vou fazer três provas com Akinator Essa primeira vai funcionar da seguinte forma Toda vez que ele fizer uma cara boa, eu vou apertar sim Toda vez que ele fizer uma cara ruim, eu vou apertar não E eu quero ver o que ele vai fazer, entendeu? Se eu vou conseguir bugar ele de algum jeito Porque pode ser que venha uma pergunta assim, ó Seu personagem é brasileiro? Aí eu seleciono sim Aí ele pergunta, seu personagem nasceu nos Estados Unidos? Aí eu escrevo sim também Então imagina como é que ele vai bugar Primeira pergunta O seu personagem é um youtuber? Ele tá com uma carinha feliz? Então sim Ó, já mudou a cara Quando ele fizer uma carinha de curiosidade, eu vou escrever não Então ó, seu personagem é uma mulher? Não Ainda tá duvidoso Então seu personagem lançou um livro? Não Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não Porque a carinha dele não tá legal Olha, ele não muda a carinha, então eu vou ficar só não Seu personagem tem uma moto? Não Seu personagem sabe dirigir? A carinha não tá boa, então não Você não vai fazer cara feliz não, Akinator? Seu personagem vai à escola? Não A carinha já melhorou Eu tô vendo aqui uma curvatura na boca Ou seja, tá um pouquinho feliz Então seu personagem é uma pessoa? Sim Tá feliz Seu personagem mora no Rio de Janeiro? Sim Tá felizão? Seu personagem é gordo? Sim Acho péssima essa pergunta Não achei certa, mas tudo bem Seu personagem é magrelo? Sim também Nossa, que perguntas horríveis Tipo assim Não, sério mesmo Vamos melhorar as perguntas aí, né Akinator? Seu personagem já foi um vilão? Sim Porque a cara dele tá feliz Seu personagem usa chapéu verde? Sim também Enquanto ele fizer a cara feliz vai ser sim Seu personagem pertence ao gênero western? Sim Não sei nem o que que é isso, mas pertence Seu personagem é guerreiro? Sim Também Gigante Do bem desse No caso Ele errou Quer dizer Ele não errou nem acertou, né? Porque na verdade Eu não tava pensando em ninguém Só que das outras vezes que eu tentei trollar ele Ele descobriu que eu tava tentando trollar ele Teve uma vez, inclusive, no vídeo passado Eu não sei se vocês lembram Mas eu comecei a selecionar Uma resposta abaixo da outra Então sim Não Provavelmente sim Provavelmente não Talvez E foi assim E ele no final descobriu que eu tava fazendo isso Ele até falou assim Alguém que seleciona as respostas em ordem Vocês acreditam que ele conseguiu descobrir? Então aqui era pra ele descobrir também Que eu tava só de acordo com o rosto dele, né? E ele não descobriu Então Não, você errou Não é o gigante do bem desse Nessa segunda etapa Eu vou perguntar o seguinte Eu estou pensando agora No nosso mascote Lá na série de Minecraft Sim, eu tô pensando no nosso cavalinho Que inclusive foram vocês que deram o nome pra ele E o nome dele é cinzento Vamos ver se ele vai descobrir O nome do meu cavalo No meu mundo de Minecraft Tipo assim É um personagem que nem existe na internet Existe só no meu canal Eu que criei Vamos ver se ele vai descobrir Eu acho que vai ser difícil Mas eu acho que vai ficar 2 a 0 pra gente, hein? Vamos tentar, ó Seu personagem é brasileiro? Sim Ele é brasileiro Eu decidi que ele é brasileiro Seu personagem usa roupas femininas? Não Nem masculinas, nem femininas Ele é um animal, inclusive O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Não Ele pertence a um canal no YouTube Mas não tem um canal no YouTube Seu personagem te conhece? Sim Meu cavalo me conhece Seu personagem mora na mesma casa que você? Não Ele mora no estábulo que eu fiz do lado Seu personagem é da sua família? Hum Não Ele não é da minha família Seu personagem faz parte da série Vitória? Não Faz parte da série de Minecraft do meu canal Seu personagem beija bem? Não Seu personagem fez parte do trem da alegria? Não Seu personagem fez parte do mangá Yuri? Não Seu personagem vai à escola? Não Até porque no meu Minecraft nem tem escola Seu personagem faz parte do grupo Atis? Não Eu nem sei que grupo é esse Desculpa Seu personagem usa roupa? Sim Ele usa uma armadura, galera Pra quem conhece aí da série de Minecraft que tem no meu canal Ele usa uma armadura de ferro Seu personagem atuou no filme K-12? Não Seu personagem tem mais de 24 anos? Também não Eu nem sei Nunca perguntei, né? Você já se apaixonou pelo seu personagem? Não Quer dizer, me apaixonei porque ele é maravilhoso Mas eu não me apaixonei de, tipo, paixão, sabe? O seu personagem conhece você pessoalmente? Não Ó, já comecei Seu personagem faz adivinhações? Não Ele nunca adivinhou nada do meu cavalo Seu personagem sabe ler? Não Seu personagem mora com alguém famoso? Não Ele tá muito bugado, galera Olha a cara de desespero dele Ele não faz ideia de quem que é Seu personagem é uma pessoa? Não Olha a dica aí Seu personagem faz coisas consideradas perigosas? Também não Seu personagem faz parte de Shadow Black Band? Não Também não Seu personagem joga ice cream? Não Seu personagem é dono de uma rede de supermercados? Não O seu amigo imaginário? Não Você errou Aqui, Nathan Eu sinto muito Na verdade, o meu personagem era simplesmente o meu cavalo do meu mundo de Minecraft Então Eu sinto muito Você errou Essa próxima pergunta é a mais tensa Entendeu? É a mais tensa de todas Então assim Agora eu tenho que tomar um pouco de cuidado Vou falar até um pouco mais baixo Agora eu tô pensando simplesmente naquela pessoa que sempre me apavora no canal Pra quem não sabe No meu canal tem um encapuzado Que fica tentando invadir aqui a minha casa Ele tentava invadir a minha casa quando eu morava lá na casa dos meus pais E ele agora tentou invadir essa minha casa que eu tô morando aqui agora E eu não faço ideia quem é ele Porque ele usa uma máscara Né? Uma máscara Porque ele sempre tá com essa mesma máscara Com um sorriso sarcástico Usa um capuz Óbvio, ele é um encapuzado Usa uma roupa toda preta Enfim Ele é bem estranho Sabe? Eu quero ver se o Agnator Como um bom gênio Vai descobrir quem é o encapuzado Seu personagem usa roupa? Sim Seu personagem usa roupas de mulher? Não Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Sim É Ele não faz vídeos Ele participa dos vídeos Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não Seu personagem lançou um livro? Não Seu personagem mora com os amigos? Eu não sei com quem ele mora Seu personagem tem tatuagens? Nunca vi Ele fica todo cheio de capuz De túnica De máscara Seu personagem sabe dirigir? Eu nunca vi ele dirigindo Então vou falar que não Seu personagem vai à escola? Não Porque eu não conheço ele Então não sei se ele vai à escola Seu personagem sabe ler? Sabe Sim Ele sabe ler Porque ele já fez umas cartinhas pra mim Seu personagem é um youtuber? Não Seu personagem é brasileiro? Olha Eu não sei Seu personagem tem bigode? É No caso Não sei Porque ele usa uma máscara Seu personagem usa uma máscara? Meu Deus Foi só eu falar Tá Sim Ele usa uma máscara Seu personagem gosta de computador? Não Ele nunca mexeu no computador Seu personagem tem a forma de um animal? Não 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 tem a forma de um animal Seu personagem é membro de uma banda de cinco pessoas? Não Seu personagem faz parte de A Lenda do Zap? Não Não é o Zap Seu personagem é assustador? Sim Bem assustador Seu personagem tem orelhas de cachorro? Não Seu personagem é um hacker? Não sei Eu não faço ideia Ah meu Deus Será que ele descobriu? Um fantasma? Pera Eu ia falar que o Akhenita errou Mas E se ele tiver acertado? E se a resposta Pro encapuzado For um fantasma? Sei lá Alguém que por algum motivo Tá vindo na forma de fantasma Pra entrar aqui em casa Na minha casa As vezes eu estou com alguma coisa Que pertencia a alguém Que já morreu E essa pessoa tá vindo na forma de fantasma Pra pegar Isso faz todo sentido Por isso então Que ele tá doido pra invadir minha casa Tá Mas eu também não posso Falar que isso é a verdade Porque eu não sei Mas se o Akhenita falou Deve fazer algum sentido Enfim Galera É o seguinte É Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou anotar isso no papel Eu vou começar a estudar isso Mais um pouco aprofundado Vou ver tudo que eu tenho Se eu tenho alguma coisa de alguém Que já se foi E Enfim No próximo vídeo de Capuzado Eu espero que vocês assistam E vamos ver o que vai acontecer Deixa o like se você quiser mais vídeos de Jack Nathan E se inscreve no canal Não deixa de se inscrever no canal Pra você não perder nada Fechou? Tamo junto galera É nóis Tô meio assustado Falou Tchau Tchau